Vocês sabem que eu escrevo há muitos anos, mas não sabem de algo que eu vou dizer aqui. Foi assim. Eu estava no primeiro ano da faculdade no interior de Minas, saindo de um namoro meio ruim, numa época onde a gente ainda usava e encontrava muito orelhão pela rua. Então, num domingo à noite, por volta das 20 horas, eu subi uma ladeira para pegar o orelhão mais próximo. Chegando lá, havia uma mulher aos prantos, grudada no telefone, dizendo, Eu sei, mãe, mas não posso fazer nada agora. E ficou mais uns 10 minutos num discurso nesse sentido por ali. E eu, há uns passos atrás, esperando com o resto de paciência que aquela fase da vida me permitia. Quando ela terminou, se afastou e eu fui ao telefone. Mal disquei os números e ela já estava de volta. Me cutucando no ombro com os olhos inchados do choro e me disse, com uma voz que quase não saía, assim, Moço, posso te perguntar uma coisa? Rompendo tudo o que pensei naquele momento e sem nem esperar responder, ela me disse, Você acha que eu sou feia? Atordoado e sem nem conseguir avaliar qualquer situação, eu apenas disse, não. Então ela continuou com, é porque meu marido vive me dizendo que eu sou feia e chegou em casa agora me xingando, falando que eu sou gorda, que não me cuido, que ele tem vergonha de mim, que ele tem nojo de me olhar. Naquela hora eu já havia esquecido pra quem eu ia ligar, mas ainda fiquei preso, parado com o telefone apoiado no ombro, deixando ela falar coisas que até ali eu nem entendia o porquê. Por mais que eu quisesse dizer tantas coisas para ela, eu simplesmente conseguia me limitar a um, não fica assim não. Não se preocupa que você não é feia não. Ela cambaleando do choro, pediu suas desculpas e foi atravessando a rua até eu não poder mais enxergá-la. Poxa, se fosse hoje, eu teria lhe dado um abraço, sentado com ela na calçada e contado todas aquelas teorias que a gente não sabe de onde tira para aliviar o outro até poder sorrir. Teria dito que aquele marido não merecia mesmo percebê-la como ela era, porque ele não era homem suficiente para se sentir acompanhado da beleza de uma mulher. Teria contado que a vida seria muito melhor ali fora, fora daquele casamento, que ela não percebia que só fazia aliança para ela, pois ele não sabia o que significava viver ao lado de alguém. Hoje eu teria chamado a polícia. Hoje eu não deixaria sair dali sem saber que quem deveria responder se ela era bonita não era ele, nem eu, era ela. Quando eu torno público o que eu escrevo, não é porque eu sei das palavras e do português, tanto que esse texto mesmo está cheio de erros espalhados aqui. Não é porque eu saiba das coisas. Eu escrevo para dizer àquela mulher, numa conexão com o universo, que quem quer conquistar a gente, começa nos mostrando o quanto se importa com a atenção que nos dá, começa se dedicando a não nos deixar nem um pouco abaixo do que a gente é. Quem merece estar com a gente está, sem precisar das nossas tripas e da nossa insistência, que não fica de fricote e de joguinhos para ser superior, porque gente superior vive sozinha, esmagando qualquer um que estiver próximo aos seus pés. Eu escrevo para nunca mais deixar de dizer a alguém o quanto ele é importante, para nunca mais cometer a infelicidade de me calar diante de alguém que tenha dúvidas sobre o quão maravilhoso é. Não escrevo porque estou morrendo de amores ou porque seja romântico. Escrevo para sempre poder relembrar as pessoas que leem, da força que carregam em seu coração, que podem sobreviver, que podem continuar apesar de todo o pesar que vier. Eu escrevo para aquela mulher que talvez nunca vá me ler, e eu nem sei o seu nome. Escrevo para ela nunca mais deixar alguém maltratar as coisas mais preciosas que estão dentro dela. Sua felicidade, sua autoestima, seu amor próprio e em si mesma, a sua fé. E aí Amém. Amém.